O profissional Tainara, Roberta, Stephanie, não sei se ela vai estar atendendo em particular. Temos disponibilidade com a profissional Thaisa e Camila. Eu dei o meu curso com o Top Coach Avançado, ela não aceita uma ideia. Cara, ela vai pegar hoje mesmo essa unha. E é isso, meninas. Temos horário pra segunda-feira. Ah, não. Larissa. A Camila foi demitida, né? É isso, meninas. Para de assunto, porque ela saiu. Ela pediu pra ir embora. Ela não sabia. Eu achei que era demitida. Não, foi lá. Pode destruir. Não, mas ela não foi demitida. Ela pediu pra sair. Tá tudo certo. Isso aí, meninas. Marquem seu horário. Então, meninas, vou deixar aqui o arrobinha. Marquem seu horário. Chame a Sil Sil, que o melhor atendimento você só encontra aqui no Espaço Michele Gondim. Uhul! Cheirinho de unha feita. Tem esse menino, o Alan, que eu não aguento com ele, não. E aí, Alan? Cheirinho de probleminha. Eu não aguento. Eu choro com ele. Alan, um beijo pra você, maravilhoso. Gente, eu vim fazer cabelo. As crianças estão pintando. E aí, eu vim fazer cabelo. Olha, olha. Olha, olha. Daqui a pouco estão se... Sem machucar o outro. Calma, calma, calma. 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 E hoje nós estamos fightness. Dá um alô, Marieta. Bom dia, bom dia, bom dia. Fizemos um aulão. Agora vamos dar uma caminhada. Na praia. Estamos muito fightness. Vai lá pra cima. Gente, eu tô aqui achando que a água não vinha aqui. Agora não vai vir mais, não. Será? Gente, o mar tá lindo. Coisa linda. Deus é perfeito. Meu Deus. Gratidão. Será que tá? Eu acho que não vem, não. Tá muito forte as ondas. Perfeito pra surfar. A pessoa quer surfar, não sabe nadar. Olha. Você é muito engraçado, querida. Será que essa vem? Vem não. Essa agora, de agora, foi inesperada. Porque a gente não achou que a água ia vim até aqui. Sai daí, Cleio. Vamos molhar todo o carro agora. Ah, tá calor. Vou te falar, hein. Tive que mandar um áudio porque eu vou te falar. Tá demais, hein. Vocês se respeitem, tá? Vocês se respeitam. Cara, eu vou falar pra você. Tem gente que não se respeita, né? E não é só essa, não. Essa que eu mostrei pra vocês. É cada mensagem. O povo manda até foto pelada. Amor, que coisa feia. Que coisa feia. Isso é muito feio. Fica mais que a gente tremendo. A gente tá passada? Não tô, não. E tem gente que ainda me manda mensagem. Pra que expor? Exponho mesmo. Porque se fosse eu, não tô expondo. Porque, na minha vez, o povo pode botar no meu rabo e eu não posso. Eu, hein. Se fosse eu, o povo é sem pena. Por que que eu não posso? Posso sim. Eu falo pra vocês que o povo brinca muito. É isso. Verdículo. Não, não postei. Claro que eu não postei. Eu gravando o meu luxo da escada e ele falando besteira. O que que foi? O que que foi? Tô abrificando a boca pra chupar tua chope. Para! Para! Eu não tô brincando com você. Você para com isso. Toda vez que eu ficar falando, você vai ficar falando besteira? Tô trabalhando com coisa de blogueira? Tá. Sem noção. Então, eu, o Diego aí, coisa na piscina e você falando besteira. Daqui a pouco ele vai escutar outra coisa. Onde eu vou passar o dia amanhã? Piscina em amor, piscina em amor. E aí, Diego? Falei que a linha tinha pra hoje? É. Gente. Eu vejo o meu quintal. A deriva. Isso me dá uma agonia. Oi. Cubro, guardo a capa, vocês vão usar? Não, pode deixar aberta. Amanhã eu vou usar. Pode deixar assim ou quer que eu me dobre a capa? Pode dobrar a capa. Tá. Eu vou... Vou começar a obra de novo. Nem é viável fazer nada agora. De design. A Sam tá fazendo pra mim o projeto lá de fora. Depois eu mostro pra vocês. Gente, mas é amanhã. Feliz ano. É hoje. Não é hoje, não. É amanhã. Dia 14. Não gostou? Eu amei. Olha que grande. Vou pesado também. É um beijo aqui. Conseguimos. Conseguimos. Gente, amanhã a gente faz um ano juntos. Um ano. Lê pra você. Vamos ver se pode ler. Gostou? Eu amei. Gente, olha.